Aconteceu, rapaziada. A gente foi convocado pela Seleção Brasileira, fizemos nossa estreia na vitória contra a Argentina e jogamos também contra a França. Foi maravilhoso, realização de um sonho. E agora a gente quer continuar com tudo para sempre ser lembrado pelo Dorival Júnior, atual treinador da Seleção Brasileira. E parece que as coisas boas não param de aparecer na carreira do Luquinhas. Olha só isso aqui, manos. A gente recebeu a primeira oferta da Europa, veio do Breast, tá? Se eu não me engano é um time francês, posso ter errado. Eles ofereceram aqui um contrato maior do que o Criciúma me ofereceu. Só para vocês terem uma ideia, a gente ganharia 4 milhões de reais com um fim de contrato até 2029. Confesso para vocês que mexeu comigo essa proposta porque é a primeira proposta vindo de um time da Europa. Então, tipo assim, a gente está fazendo sucesso. A gente conseguiu nossa vaga na Seleção Brasileira, ainda que reserva. Sim, a gente é uma promessa ainda, só 18 anos. Mas o bom futebol do Elby Gondon vem chamando a atenção. E a gente conseguiu, de fato, chamar a atenção de um time europeu. Esse é o time aqui. Até que é um time legal, olhando a classificação geral dos jogadores. Está até parecido com o Criciúma. Mas, pensando na carreira do Elby Gondon, acho que não seria uma boa ir para esse time. Então, a gente agradece a proposta, mas não vamos aceitar, beleza? Assim como a renovação do Criciúma. Eles ofereceram, mas a gente também não aceitou. Estamos aqui fazendo o nosso e no final da temporada a gente vê se a gente continua no Criciúma ou se a gente vai para um outro time. Talvez ainda não a Europa. Talvez outro time do futebol brasileiro. Ou talvez sim a Europa. Vai saber o que vai acontecer. E bom, agora temos o São Paulo que está na 14ª posição. Lembrando a todos que a gente está brigando sim pelo título. O Palmeiras está mais na frente com 45, mas o Criciúma está na sexta com 40. E o time vem assim, ó. Viseu vai ser o titular. Teremos fortes emoções. Bolacier na direita, Éder. E o Lucas está com a setinha ali quase que toda para cima. Show de bola, estamos descansados. E a gente vai para cima do São Paulo. Olha o São Paulo chegando. Já tira dali a zaga do Criciúma. O Bolacier vai tentar não. A Arboleda sai com ela. Lucas Moura, ele é habilidoso. Boa, chegou ali dando combate. A gente vai brigar pela bola. Olha o Bolacier aqui, ó. Vai, Bolacier. Vai embora. Viseu já solta no Luquinhas. Luquinhas, Viseu. Vem, tabelinha. Éder. Eu vou passar. Jogamos lá na esquerda. O Criciúma vem criando. Trauco cruza. Pegou o Yang. Mais uma bola esticada. Olha que perigo. Vai, meu goleiro. Está maluco. Demorou para sair. Olha o cruzamento. São Paulo está bem na partida, mano. Criciúma não conseguiu jogar. Tem que botar a bola no Chava e Viseu. Mas o importante é que ele tirou. Tem o Éder passando. Isso. Está jogada pela esquerda. Esperei. Ai, mano. Não. Não, 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 não. Era o passe no Éder. Eu até tentei o passe, mas como eu dei o drible antes, ele acabou que demorou para fazer o passe. E aí, deu ruim. Errou. Bola para o São Paulo. A gente chega roubando. Chegamos bem agora, hein. Vamos lá. Vamos arrancar. Tem um Viseu na frente. Passou. Tocou por cima, mas tocou mal demais. Era por baixo a bola, time. Ih, o juiz deu uma falta agora, que é aquelas para a gente tomar um gol. Pior, já estourou o tempo ali no primeiro tempo. Olha só, mano. Olha o perigo. Vem o Elton Rato. Ai, quase, mano. Pegou na barreira, hein. Sorte. E o Elton Rato passou pelo lateral, foi levando. Quem vai, quem vai? Vai dar combate, vai dar combate, vai dar combate. Não faz falta, filho. Nestor faz o cruzamento, tira. Vamos tentar pegar essa bola. Aqui atrás, isso. Vamos, vamos, vamos. Vem em mim, vem em mim. A gente domina a câmera aqui, não ajudou muito a gente, não. Boa, tem um bolasso lá na frente, mas a bola foi para o lado. Nossa senhora. Tem que ter muita paciência, mano. Vamos lá, a gente tem liberdade agora para tentar uma arrancada por aqui. Olha o bolasso na frente. Pode fazer o cruzamento. Segura, tocou no Lucas. A gente faz a finta, escapou. Sai da frente, vai bater firme. Gol do Criciúma. E golaço! Tá lá dentro aqui, golaço. Ele comemora muito, foi um chutaço. Certamente o gol vai pro passo a nossa carreira, hein. Cara, uma finta para cima do marcador. A gente driblou o zagueiro ali O cara do São Paulo e o Bolasco Que ficou na frente Agora ó, ele veio pra frente Sai Bolasco E aí mano, uma bomba de esquerda Sem chance pro goleirão de São Paulo O Criciúma melhorou no segundo tempo Mas tava jogando mal, tava jogando mal o jogo inteiro né Agora, essa finta aí Foi maravilhosa né, deu uma sambada Na frente do cara E paulada de esquerda Pra fazer alegria Da torcida E agora, em detalhes ó Mano, foi lindo tá Quase que a gente caiu ainda aqui A gente continua em pé Sai ali na força, velocidade Mano, que paulada no ângulo Golaço Agora a gente vai e faz a falta né Cheguei ali meio forte Vamos ganhar um cartãozinho amarelo Mas é isso, marcar pra não tomar o gol né Eu pensei que ia conseguir ó Travar a bola mano O cara deu um driblezinho na hora O Rames né Era o Rames pô Olha o Rames Bota a bola lá na entrada Boa Vai Bolace Se manda Bota no Lucas Ai mano Não tem jeito Viseu Até quando ele não tem culpa Ele me irrita Porque ele se posicionou atrás O jogador de São Paulo Boa bola Deixa não Deixa não Deixa não Ó o Bolace Tocou mal É muito Mas esse jogo Criciúma tá jogando muito mal A gente tá ganhando Mas o time tá muito mal Aqui o São Paulo também não tá tão bem assim Aí recuperamos Deixou no Lucas Ele dá uma olhadinha Tem o Viseu Viseu dominou Tocou no Lucas Traz pra esquerda De novo É a bomba Salva o goleiro de novo Boa chegada Do camisa 8 Perna ruim Hoje tá bombando Vamos ajeitar aqui Trauco A gente consegue escapar Falta Falta nele Na frente da área A gente tá arranjando muito problema pro São Paulo São Paulo Os caras ali de São Paulo da marcação Não tão conseguindo segurar o Lucas Não deu ver curto ali Liga só Foi o Ramos agora que bateu na gente A gente já ia passar pro chute Filho A gente pode tentar até um chutinho com curva daqui Já vem ele Na batida Foi no gol pelo menos Olha a bola na área Passa pra todo mundo É isso aí Vamos segurar o resultado Deixa essa bola aí Demora pra cobrar goleirão Vai ter que brigar aqui? Não Vai ser o Viseu Viseu tocou Rapaz Olha o que o Viseu fez Olha que perigo Isso O Juiz não deu falta não Segue o jogo Nossa senhora Por isso que ia passar errado Cuidado Tocou no meio Éder Viseu Éder Ai Cuidado Tem no seu lado Bolace Bolace Viseu Viseu Éder Tocou mal A gente chegou e roubou Boa Acaba Juizão Acaba Juizão Acaba 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 Acabou 3 pontos Os paro Criciúma Um jogo não muito bom do time Mas vencemos É isso E bom Com a vitória a gente volta ao G4 Tá na quarta posição Com 43 pontos E o Palmeiras não para de vencer 48 pontos para o Palmeiras Inter e Botafogo 44 Corinthians 41 na quinta Santos e Flamengo 40 Tem muita gente com 40 Tá bem embolado Tivemos só dois dias de descanso Para agora enfrentar O Vitória Que é o último colocado Mas isso não quer dizer nada Aqui no Rumo Estrelato Vocês estão ligados Sempre que a gente pega os times lá de baixo A gente perde Mano Vamos sem pretensões nenhuma Claro que a gente quer vencer Mas assim Vai ser complicado Tem que pensar nisso Vitória tem menos 20 de saldo Deve ser É a pior defesa do campeonato Tomou 40 gols Tá 42 gols Só para vocês terem uma ideia E tem 21 pontos Tá O Paissandu também tem 21 Mas por conta do saldo negativo Vitória está na última posição Eu acho Que o time vai estar um pouco cansado Vamos dar uma olhada aqui Ah não Setinha para baixo Atrapalha a gente mais E ali ó Bolaça e Éder Vamos jogar A notícia boa é que o Kaiser está de volta Já temos o Vitória aqui procurando gol Bola do lado para o lado Que vai Fecha lá na latera Cruzamento Meu O goleiro foi bem Muito bem meu goleiro O Kaiser briga Mas não ganha Bola fica com eles E aí na base do lançamento Nossa senhora Sem brincadeira Mano Uma bola fora do estádio Lá vem o Vitória Tem uma falta boa aqui Para eles Para fora Escanteio Vitória começa vindo para cima do Cristiano Falei para vocês Não tem jogo fácil Pode enfrentar o Lanterna Olha aí Os caras começaram bem demais Vamos Passa meio errado Quase cheguei Passei errado de novo Ficou com eles Éder recuperou Agora o Vitória deu mole Kaiser errou Bola com Vitória E acabou com a história do ataque Ai não vai dar para a gente Foi boa a bola A zaga chega Vitória fica com a bola Bola perigosinha Aí com ele A gente vai brigar aqui Ganhamos Bolace Ó meu latera Foi para o drible Toca no Bolace O Bolace toca no Lucas O Lucas acha o cara Que boa Boa salva É isso O time troca Tem que trocar passos Mano cresceu O futebol não cresceu Mas é isso Quando o time troca passos É rápido Tabela ali Os jogadores se aproximam Para a tabela É isso Boa chegada Defesaça Ele já estava caindo Esticou o braço Pegou Escanteio Vem o cruzamento Fechado Quase que deu para a gente Cuidado Não vai perder a bola aí Filho Isso Calma Calma Estou de costas Aqui está complicado Por cima começa a tocar Bem de novo Ó Já trabalha bem Vai Pode fazer o cruzamento Ele cruza Direto no gol O goleiro pegou bem Ó o cruzamento Direto Vai goleiro Tira a zaga Sem brincadeira Afastou lá E vai sobrar Com o camutanga É isso A gente ficou com a bola Girou Boa Lá ó É isso Vai Vai trabalhando Kaiser apareceu na ponta Raro Ele saiu do meio Renato Kaiser Não é a dele Tá ali né Aí perdeu A gente escapou Opa Deu um perdido No cara do Vitória Que foi isso mano O cara foi secar Se não achou a gente Fez a falta Liga só A gente deu uma girada Ali por trás dele Aquele cortezinho ali ó Deixou o cara Desconcertado Vamos lá A gente traz Dá uma Boa Vem o cruzamento Que boa Éder Perdeu o gol Velho Perdeu o gol Cuidado Cruzamento Lá atrás De novo Na mão do goleiro Mas o cruzamento Tá direto Tá indo direto Na mão do goleiro Olha O Léo Gamalho Tocou Hum que bolão Vai lá Vai lá Fecha lá Cruzamento Pra fora Vamos 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 Criciúma Boa 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 Ó o Bolasce Solta no Lucas Já tocou no Kaiser Kaiser tem o Éder Ele vai pro chute Vai Éder Vai deixa a bola Vai 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 Pega bola Chega com perigo Vem o Bolasce Ah mano Como eu pedi a bola pro Éder Aí o jogo também tem esse problema né O Bolasce acabou fazendo o passe Mas eu tinha pedido antes Cruzamento Saiu Criciúma Vai quem sabe no contra-ataque Tocou no Éder Tocou bem demais O Éder sofre a falta Falta marcada Vamos jogar rápido Vamos jogar rápido Vai Toquei no Éder Bola pro Trau Olha o Trau Olha o Trau Toca no Lucas Tem o Éder de novo Faz o cruzamento Éder Soca no Lucas O Éder desistiu Desistiu A gente foi substituído A gente tava com o setinha pra baixo Mas não acho que a gente tava mal na partida A gente que tava tentando fazer as coisas acontecerem pro Criciúma O time não tá fazendo uma boa atuação Bom, o Lucas foi o melhor da partida Só pra eu mostrar pra vocês que eu tava certo A gente não tava mal no jogo Mas o treinador tirou a gente A gente acabou empatando com o Vitória Que é um resultado ruim pela fase do Vitória Pelo campeonato que eles fazem E isso fez a gente cair pra quinta posição né Eu acho que eu tenho que cair na realidade Acho que brigar pelo título vai ser muito pro Criciúma É mais ali tentar ficar no G4 Pra ir direto pra fase de grupos da Libertadores né G5, acho que até o sexto vai Mas enfim, a gente tem que ficar ali Entre os quatro primeiros de preferência Pra garantir a vaga na Libertadores Fase de grupos E olha, ganhamos mais um pontinho de classificação geral 77, acho que a gente tava com 76, não é? E agora a gente vai pegar o Red Bull Bragantino Que tá no meio da tabela O jogo vai ser na casa do Tigre E outra informação Vai ter anúncio de convocação pra seleção Será que a gente vai ser convocado de novo? Olhando a artilharia do Brasileirão O Veiga tá isolado ainda com 14 gols Maurício do Inter com 10 Flaco Lopes com 9 E o Lucas ali com 8 no bolo Mas tá difícil também alcançar ali o Veiga E olha, olhando a Série B Os times que tão conseguindo acesso Cruzeiro Havaí Goiás E Juventude Tá? Pelo menos nesse momento aqui São os quatro primeiros cruzeiros Aí na frente Com 53 pontos Quem tá caindo pra Série C? Novo Horizontino Botafogo De Ribeirão Preto Ponte Preta E Brusque Contra o Red Bull Bragantino Voltamos A ficar com a setinha pra cima Estamos descansados Bolasse Titular, né? O Candelo Que é o melhor da ponta direita Não joga, cara Impressionante Ele tá há muito tempo sem jogar E o Kaiser Titular Ainda bem, né? E na esquerda vai ser o Eduardo Já vem? Calma, isso Ah, passa errado, mano Não passa errado aí Deu um mole Deu um mole Tocou bonito Salvo no domingo Contra Eu tentei achar o Kaiser, mano Tava sem erro pra chutar também Boa recuperação, hein? Foi falta não Kaiser Toca no Eduardo Ele devolve no Kaiser Vai o Kaiser Pode chutar Nossa Senhora! Fala do homem Bolasse Ô, Bolasse Um golaço de esquerda E vocês viram que eu quase atrapalhei ele, né, mano? Eu tentei passar Eu queria abrir na ponta Se liga Eu fui cortando pelo meio Fui indo, fui indo, fui indo agora Eu queria abrir lá na ponta E aí eu esbarrei nele Mas ainda bem Não foi suficiente pra atrapalhar ele E ele faz um bonito gol também, hein? Cresceu um a zero Já começa bem essa partida Foi mal, Bolasse Quase que eu te atrapalho Opa Opa Os caras estão aqui Lincoln Ah, para, né, Lincoln? Para, Lincoln Sai fora A gente sai na qualidade Vem o Criciúma Kaiser, tô longe, né? Que eu tava voltando lá de trás Bolasse Vamos ver o que o time vai fazer Opa Pênalti Ele foi seco em cima do Bolasse Bolasse Tá afim de jogo hoje, hein? Fazia tempo que ele não tinha uma atuação boa como essa Ó, ele vai Dá um tapinha na frente O cara foi muito trouxa, né? E é o Lucas, hein? E é o Lucas E sempre aquele medo de perder o pênalti Lá vai o Camisa 8 Bateu no cantinho Fala dele Golaço Gol de pênalti também é bonito Bateu no cantinho Tirou do goleiro Mas confesso que eu fiquei assustado Eu fiquei assustado quando a bola foi indo, né? Liga só Cleiton e Lucas Lucas e Cleiton No cantinho tirando do goleiro O Criciúma faz 2 a 0 A categoria do Camisa 8, ó Ele vai direitinho pra bola e Tira do goleiro Que frio, hein, mano Gelado Homem de gelo Escanteio pro Red Bull Bragantino Andrés Hurtado na bola Cobrou lá atrás Tira a zaga Joga pra longe Na corrida Ele vai ganhar, hein? Já tocou aqui na frente Pode ajudar Já solta aqui E pra gente correr Ele se manda Vai levando Não tem ninguém na área A gente vai com a gente mesmo Ai, pensei que ia conseguir Tocar na frente do corpo Do cara ali, mano Ia ficar na frente do corpo Mas não A gente cortou pro lado E o cara alcançou Ainda falta um pouco de arrancada A gente melhorou bastante Na velocidade Mas ainda falta Opa Toca ali Trauco Boa bola Mas o toque no Lucas Já tocou Que nem a cara dele, né? Vamos, vamos, vamos Criciúma Finalzinho Primeiro tempo Dá pra fazer mais um O time tá bem Vai vir em bola na área Cruzamento Sempre na mão do goleiro Impressionante Olha o Bruninho Vai chegando Red Bull Bragantino Luan Cândido Boa Ai, vamos lá Vamos ajudar Vou ficar aqui Na marcação desse cara Ele driblou ali Ai, vai, vai, vai Alguém Ah, boa roubada nossa, mano Não vi o cara chegando Perdeu uma bola Boa recuperação de novo Do Criciúma Chuta aí Chuta aí pra frente, mano Agora tá sem espaço Boa bola Vamos tentar ganhar Não deu Rapaz, a zaga tá aberta, hein Cuidado O Red Bull melhorou muito No segundo tempo Na bola Mais uma Mano, quem te roubou de bola Hoje não tá escrito Tem um Kaiser Foi boa a bola Kaiser tocou no bolasso Quem sabe contra-ataque Devolveu no Lucas Mais uma bola esticada Vamos Boa bola Ele vira o jogo Olha a chegada Que isso Se faz Acaba tudo aqui Isso é um galaço Kaiser Toca pra frente Ah, tocou errado Mano, não pode errar Um passe desse fácil De novo com a gente Cuidado Já toca de lado Boa Cara, o que a gente roubou de bola E recuperou bola hoje Não tá escrito Nesse jogo aqui Realmente o jogo Que a gente teve mais desarme Isso, a gente aparece já Pra dar o suporte Renato Kaiser Vai embora Vai embora Não Não adianta Cara, era só correr Ele deu uma travadinha Não sei porquê Ia ficar na casa do bom Mesmo assim Belíssima vitória 2x0 Pro Criciúma Bom, vamos ver Com a vitória Contra o Red Bull A gente volta Pra terceira posição 47 pontos Pés no chão Sem nos iludir Aqui, tá É isso aí Batalhar Partida Após partida O Inter tá em segundo E o Palmeiras Lá na frente Com 54 E bom A gente foi convocado Que é ótimo A gente foi lembrado Novamente Pelo Dorival Júnior Vou até olhar o calendário O Brasil vai jogar Contra Itália E também Inglaterra São amistosos Mas amistosos legais Com seleções grandes Então tá sendo ótimo Palmeiras em ótima fase A gente vai pegar O Palmeiras Que vem de 4 vitórias Seguidas Sim Esse jogo É um jogo chave É o líder da competição Criciúma e Palmeiras Lembra que a gente enfrentou O Inter Quando o Inter Era o líder E a gente conseguiu Empate lá no Beira Rio Foi excelente Então um empatezinho Aqui vai ser muito bom Também E olha só O time tá bem descansado E temos o mesmo Trio de ataque A diferença na verdade É que o Vizerro Vai ser titular No lugar do Kaiser Na notícia boa Que o Lucas Taca a setinha pra cima Ali e tá descansado E o Palmeiras Do Abel Ferreira Vem com o Hendrick Com 81 Veiga que é o artilheiro Com 81 Bruno Rodrigues na frente Tem o Zé Rafael Que é excelente Meio campo também Tem um Gabriel ali Gabriel menino Acho que não é 80 Tem o Richard Rios Com 77 Piqueires Murilo Gustavo Marcos Rocha Mano olha a zaga dos caras Tudo 80 Tirando o Marcos Rocha E no gol O Lomba Ainda tem o Aníbal Morena Com 80 E o Flaco Lopes Com 80 também Que também tá brigando Pela artilharia do campeonato Vai ser um jogo Vai ser um jogo em tanto Amigos É jogo pesado Jogo aqui De times que estão Muito bem na tabela O Palmeiras já vem pra cima Já vai ganhar um escanteio No primeiro lance do jogo Escanteio Lá vem o Veiga Cruzamento No meio da área Tira Vamos tentar recuperar Vai ficar aqui com Piqueires Piqueires chutar bem Não deixa ele chutar Aí a saída foi boa Palmeiras vem com tudo Chegou a bola lá no meio de campo Vai, vai, vai Trauco Chega pesado Ai, cruzamento Tira dali Tira de novo Só dá Palmeiras O Criciúma Correndo atrás da bola Tem que acabar com essa pressão deles Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui em cima Ganhamos Deu uma cochilada Perdeu a bola Boa Saímos bem Vai o Lucas Tem um Hendrick vindo A gente já toca de lado, hein Duelo das promessas Hendrick versus Lucas Isso Volta no Lucas Acho o Viseu Viseu trabalha Bolaço Chega batendo Ele fez um golaço Jogo passado, né Piqueires chegando bem Agora o Viseu foi bem Bem mal Ele tocou Ele deu de presente Palmeiras vai chegando Veiga Tamo aqui marcando Veiga Agora o Gabriel Menino O Palmeiras consegue Fui fazer ali O carrinho não deu Bruno Rodrigues De frente Bolaço Esse Palmeiras é muito embaçado mesmo Bruno Rodrigues faz O Criciúma Fechadinho Tudo bem que a gente roubou a bola lá O Viseu e ele mesmo entregou, né E aí gerou esse ataque novamente do Palmeiras Mas olha que chutaço Bem Lucas Já pediu na frente Boa bola Ele leva Ele cruza Não O que que o Viseu fez Tudo bem Acertou o passe pelo menos Vem cruzamento de novo Falam do Viseu Acertou A jogada e bola Se marca O Criciúma Empata no lance seguinte Que que é isso Gol do Criciúma Eu não vou mais reclamar do Viseu, hein Cara, ele entregou um gol lá Mas agora ele foi muito bem Ó, eu tentei procurar ele aí E acertei o cruzamento Ele pegou e fez um passe Mas eu não tinha visão ali, né Porque por causa da câmera A gente não tem a visão do campo inteiro Foi a melhor decisão que ele podia tomar Ele ajeita a bola O nosso ponta Cruza E o Bolasce Novamente sendo importante Olha que golaço Esse Criciúma é cascudo Tá maluco, velho Cruzamento Boa Cuidado, não vai tocar errado aí, filho De jeito que ele saiu jogando em mim, né Mas tudo bem, né Chutou Aí a posse de bola do Palmeiras de novo Marcos Rocha Estamos aqui marcando meio campo Os caras vêm Olha como eles tocam bem a bola, mano Parece o Criciúma, né Só que melhor Cruzamento de novo Passou pra todo mundo Boa bola, boa bola Vambora Bola pro Lucas A gente consegue Já toca no Viseu Viseu apareceu bem Solta o mal A gente salva de novo Passa do Viseu Bolasce Solta no Lucas Ele vem Ai, ai, ai A bola desviou no meio do caminho, hein Tinha direção essa bola Não sei se ia ser gol Que não foi tão forte Foi colocada, né Talvez ia morrer no cantinho Como a gente sai da marcação Olha, sei não, hein E é o escanteio Vem bola pro Lucas Ai, dominou A bola escapou, velho Que chance perdida Boa bola Isso Eduardo Vem cruzamento Viseu Ai, ai, ai Quase que eu cresci Criciúma vira, mano Ai, o Trauco agora dominou A bola não precisava dominar Deixava a bola sair Que era nossa Rafael Veiga É difícil marcar ele, mano Ele é muito bom Os caras vão vindo pelo meio De novo Chute forte Bem, goleiro Viseu Solta no Lucas Ai Passa errado Mas a gente consegue Ter sorte o time agora, né Escapou bem Vem a paulada Que pena, mano E o Juiz Deu falta Deu falta Do Lucas ou no Lucas Acho que do Lucas Cara, a gente driblou bem É, foi falta do Lucas A gente chegou atrasado Olha o Flaco Lopes Com espaço Pra fora Que sorte que a gente levou Ele conseguiu girar, mano E aí Nossa, treinador Aí tudo quebrou agora A gente tava bem demais Na partida Ele tirou a gente Olhando tudo Foi um bom resultado Primeiro tempo O Palmeiras amassou O Criciúma Segundo tempo O Criciúma melhorou Tivemos até chance ali De fazer a virada E o Palmeiras Não conseguiu jogar mais Então é um resultado Excelente pro Criciúma E assim ficou A 27ª rodada Com o empate A gente se manteve Na terceira posição Freiamos um pouco Com o Palmeiras, né E cara O Inter ali, ó 49 Criciúma 48 Flamengo 47 Que campanha Do Criciúma No Brasileirão E que campanha Do Elby Godon, hein E é isso, rapaziada No próximo episódio A gente vai em busca Do nosso primeiro gol Pela Seleção Brasileira Vamos ver se a gente consegue Tamo junto E até mais